Carro B10 agora aqui em Joinville porque eu estou na rua Florianópolis, na verdade estou na Stopcar Veículos, a loja do Marcelo que tem para você ofertas incríveis, atende todo o estado catarinense, não importa a parte do estado, aonde você está nesse momento, a Stopcar Veículos em viga para você o veículo, aqui tem as melhores financeiras do mercado, a aprovação é rapidíssima do cadastro, tem parcelamento da entrada no cartão em até 12 vezes e tem muito mais Marcelo, bom dia. Bom dia Fábio, bom dia a todos, isso mesmo, aqui na Stopcar tem financiamento aprovado na hora, estamos com mais de 35 opções no pátio para você cliente. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na Stopcar Veículos, esta Dodge Jordan é uma RT 2014 com teto solar, interior caramelo, capacidade para 7 lugares, é o carro para a família, por R$ 69.900 eu disse, apenas R$ 69.900, olha o preço dela de mercado, é muito diferente, diretor do de 73, 74, 75 mil, aqui na Stopcar Veículos, está na promoção, por R$ 69.900, só, R$ 69.900 agora, olha só, esta EcoSport Titanium, é uma 2013, é da Top, é completaça, por R$ 44.900, R$ 44.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora, nesta manhã, com a equipe de vendas da Stopcar Veículos, mais uma super oferta, Renault Sandero Step Away, este é 1.6 2014, ele é completão, por R$ 31.900, R$ 31.900 a entrada, se quer parcelar no cartão, então pode fazer parcelado no cartão, em até 12 meses, vem para a Stopcar Veículos, quer financiar 100%, aqui dá financiamento de 100%, é zero de entrada, você nem mete a mão no bolso, e o melhor, eles enviam para você o veículo, esteja você, em qualquer parte do Estado Catarinense, mais uma super oferta, Chevrolet Spin, R$ 17 lugares, esta, com apenas 10 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, é como iLink, o ano é 2017, por R$ 49.900, R$ 49.900, agora, olha só, este HB20, é um sedã em câmbio automático, 2017, ele é completão, por R$ 52.900, Apenas R$ 52.900, custou? Então vem, vem para a Stopcar Veículos, agora, para fechar as ofertas da Stopcar Veículos, a loja do Marcelo, nós preparamos para você, este Citroën C3 Tendente, este é um 2013, por R$ 31.900, e tem muito mais aqui no pátio da tua loja, Marcelo, pátio lotado, com facilidades incríveis, para quem quer trocar de carro. Isso mesmo, pensou em trocar de carro, vem para a Stopcar, que aqui dá negócio. Vem para cá, aqui dá negócio, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!